Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa com uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Ah, tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa com uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa com uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Ah, tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer que eu Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa com uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa com uma conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 DJ Bruno pra caralho Es por BDS JДZ Sucesso Fica aqui É toda a minha Ferrari Seu camaro é bichinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Todas perto do norte e você no frio do sul E além do Lamborghini tem uma Pajero Sul Tem uma Maroca e um Jack Ski Uma Harley, uma Lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York e além da cobertura Uma fazenda em Goiás, quero ver que me segura Tome bem com a vida, eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tome bem com a vida, eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Perto da minha Ferrari, seu tamaro é bichinha As mulheres que eram suas agora estão na minha Todas perto do norte e você no frio do sul E além do Lamborghini tem uma Pajero Sul Tem uma Maroca e um Jack Ski Uma Ralei, uma Lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York e além da cobertura Uma fazenda em Goiás, quero ver que me segura Tome bem com a vida, eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tome bem com a vida, eu tô bem arrumado Se você se acha doce, eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando a atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tome bem com a vida, eu tô gostoso, sem ninguém no coração Tome bem com a vida, eu tô gostoso, sem ninguém no coração Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu brinqueiro Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho, eu tô na mão de Deus Se fui da minha vida, que lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pra meu brinqueiro Vou levar meu coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meu sonho, eu tô na mão de Deus Se fui da minha vida, que lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Paulinho, paixão Paulinho, paixão E aí E aí Espírito Espírito Ao vivo Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Sinto muito a sua falta Sinto muito a sua falta Vê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Forte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo, mas não me deixe nessa solidão Forte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar os meus desejos, tirar essa dor de dentro do meu coração A rocha Quem vê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços E está em pedaços Forte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo, pode até brincar comigo, mas não me deixe nessa solidão Forte amor Forte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Forte amor, eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar os meus desejos, tirar essa dor de dentro do meu coração Forte amor, eu não mereço esse castigo Fim matar os meus beijos Beijo a dente como o sol Eu abraço o quente, é meu lençol O tempo que não passa sem você O custo que custar te quero E quando te encontrar, só quero A paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor E ao meu lado seja como for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E só o resto do tempo agora vai dizer A suxa mega é bom demais, adora a morte a gente faz Você é especial, falso virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa copa é de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor E ao meu lado seja como for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E só o resto do tempo agora vai dizer A suxa mega é bom demais, adora a morte a gente faz Você é especial, falso virou carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nossa copa é de bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Esse DJ é bom pra caralho Jota show Jota show Jota show Jota show Jota show Você é assim Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beijar Na boca me beijar na boca me ama no chão Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me ama no chão Quando tão louca me beijar na boca me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beijar na boca me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel Louca de amor me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beijar na boca me ama no chão Quando tão louca me beijar na boca me ama no chão Quando tão louca me beijar na boca me ama no chão Esse DJ é pra caralho Jtj Quem nunca dirige me embriagar E quando tocou aquela moda Deu ter estafa no painel do carro Quem nunca botou essa cidade Enquanto o pio tava na porta De que mais tinha saudade Esse fui eu, meu Deus do povo Jorei na calçada dela Fiz besteira E hoje só tinha uma mensagem Dizendo o seu Tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê nem pensa, menina Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se liga muito esse doido Aí cê nem pensa, menina Me liga Tô com a torcida Tô com a torcida pra ser top 2 na sua lista Tô com a torcida pra ser top 2 na sua lista Tô com a torcida pra ser top 2 na sua lista Tô com a torcida pra ser top 2 na sua lista Tô com a torcida pra ser top 2 na sua lista Dona torcida pra ser fábio da sua vida Dona torcida pra ser fábio da sua vida Esse vídeo é foda, cara Jota Show, Jota Show, Sucesso, Fica aqui Gary, Johnny, falando de amor Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Já sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Sucesso Sucesso Calcinha preta A maior banda de forró do Brasil Não amou para mim Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Já sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Já sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Esse DJ é bom pra caralho Jota Show Sucesso fica aqui Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama a noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu rei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama a noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se por isso é que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doendo Será que o Senhor me deu? Os vizinhos tô reclamando O volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O sol no carro não tá Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mar Coração em pedaço Comvida por favor O meu amor me deixou Se por isso é que eu separei recentemente De paixão eu tô doendo Será que o Senhor me deu? Os vizinhos tô reclamando O volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O sol no carro não tá Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mar Coração em pedaço Coração em pedaço Comvida por favor O meu amor me deixou Manda a multa que eu vou pagar Manda a multa que eu vou pagar Tchau Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora Vem me despedir Vem me despedir e dizer adeus E beijar E beijar pela última vez E beijar pela última vez Tchau, tchau Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Não vá outro me entregar Por favor, não chore senão Vai me despedir Vai me despedir e chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama alguém Digo eu Digo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Vou até o dia Quando eu Aqui me voltar Tchau Tchau amor Vou até o dia Aqui me voltar Tchau amor Vou até o dia Quando eu Aqui me voltar Tchau amor Quando eu Tchau amor Não vá outro me entregar Nesse Tchau 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 Tchau